Dafra disposta a cadastrar novas oficinas credenciadas pelo Brasil. Isso pode ser um grande avanço para você que quer ter uma moto da Dafra e não tem concessionária próxima à sua cidade. Vem comigo nesse vídeo de hoje que eu vou te contar todos os detalhes a partir de agora, fechado? Mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito ainda ganha desconto na contratação do seu seguro. O link da Pioneer está aqui embaixo. Muita gente pergunta, né? Bill, moro em cidade tal, posso comprar uma Dafra? Fica a 300 quilômetros da concessionária. Gente, é complicado, você vai ficar sem a garantia. Você pode precisar de uma atenção, de um atendimento e você acaba perdendo, sei lá, alguns dias para poder resolver isso. Então é muito complicado comprar uma moto da Dafra quando você não tem uma oficina credenciada próxima ou uma concessionária da Dafra próxima a você. Então atendendo a meu pedido, a gente foi lá, conversei com o Zé Ricardo, conversei com o Rogério para a gente poder traçar uma alternativa para essa galera que quer comprar uma moto da Dafra e que não tem uma concessionária ou uma oficina credenciada por perto. Então a Dafra me atendeu. Vamos divulgar agora o seguinte, presta atenção para você ajudar a Dafra, para você também me ajudar, tá gente? Você vai poder aí indicar oficinas na sua região ou até você que é dona de oficina você vai poder fazer o seu cadastro para ser uma oficina credenciada da Dafra para poder prestar aí atendimento, poder fazer a manutenção, deixar as motos dentro da garantia. Não vai ter custo nenhum para vocês, tá bom? Você que é oficina não vai ter custo nenhum. Você vai fazer lá um cadastro e vai, logicamente, bater um papo lá com o pessoal da Dafra. Eles vão explicar ali mais ou menos o que será necessário. Não é muita coisa, tá gente? Tem que ter oficina direitinha, né? Com scanner, elevador, o ferramental, o básico, tá? E aí você vai poder prestar serviço atendendo aos clientes da Dafra. Bem simples, bem fácil, bem objetivo, tá? Então, alô você que quer ter uma moto da Dafra na nossa cidade, conhece o dono de oficina, vai poder indicar esse dono de oficina para você ser uma oficina credenciada pela Dafra. Processo simples, tá? Não vai ter complicação nenhuma. O oficina vai ter ali as peças básicas para fazer as revisões e por aí foi. Como é que vocês fazem para entrar em contato com a Dafra? Vamos lá que eu vou explicar. Estamos aqui no site da Dafra. Daframotos.com.br Aqui desse lado temos três pontinhos. Você vai clicar aqui e vai clicar no fale conosco, tá? No fale conosco, você vai poder preencher aqui o formulário ou falar diretamente com esse WhatsApp aqui, tá bom? 11-98-262-2123. 9-8-262-2123. Então você vai falar com o WhatsApp da Dafra. É mais fácil o WhatsApp do que ficar preenchendo aqui o formulário e coisa e tal. E nem 0800. Acho que o 0800 você também pode ligar para o 0800, né? 0800-773-2372. Mas o ideal é você falar com o WhatsApp. Fica mais fácil, fica registrado. Não vai ter complicação. 11-98-262-2123. Então você vai falar com o pessoal da Dafra demonstrando a sua intenção de ser uma oficina credenciada da Dafra para prestar atendimento, para prestar questão de garantia. E aí essa galera que quer comprar a moto da Dafra e não tem loja da Dafra na sua cidade vai ficar bem mais fácil para poder ficar com a moto em dia, né? Fazendo as revisões sem perder a garantia e tudo mais. Pegaram o esquema, né? Acho que pode ser um grande avanço aí para a Dafra poder vender mais motos pelo Brasil. Galera que tem essa dificuldade realmente de manter a moto na garantia. Então atendendo aqui o pedido do Bilzinho. Obrigado, Zé Ricardo. Obrigado, Rogério. Indiquem, tá bom, gente? Indiquem oficinas na cidade de vocês. Oficinas que têm um padrão legal, com um ferramental legal para poder ser uma oficina credenciada pela Dafra. É só entrar em contato com os caras e eles vão analisar caso a caso podendo aí abrir uma oficina credenciada na sua localidade. Bacana, né? Olha aí o card da Dafra aparecendo na sua telinha. Apache CBS, ótimo custo-benefício. R$16,490 mais o frete grátis, né? Frete grátis na Apache CBS, tá? R$16,490 é mais barata do que moto 160. Olha aí a NH, R$17,990 mais o frete. Então todas as motos da Dafra são excelentes, tá, gente? A Dafra hoje tem parceiros de qualidade, como é o caso da Sim, a Sun Yang Motors lá de Taiwan. Olha a Cruisin por R$16,490. É um valor realmente incrível, próximo de uma NMAX ou PCX, né? Motos que já passam de R$20 mil. NH300, R$23,990 também saindo com o frete grátis. Então você vai pagar aí R$23,990 no NH300. Olha aí a nova Apache ABS, R$18,990 mais o frete. Inclusive estou testando essa moto aqui no canal Biomotoca. Condições especiais lá nos parceiros do Biomotoca. Grupo CRC 40 anos, presentão do Biomotoca. E ainda uma primeira revisão grátis. No hallzinho, primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão, tanque cheio, capacete. Olha só, condições incríveis nos parceiros do Biomotoca. E agora, você podendo aí indicar uma oficina parceira na sua região para você fazer a manutenção da sua moto sem perder a garantia. E aí, gostaram da novidade? Possibilidade agora de ter uma oficina credenciada a DAFRA na sua cidade? Indiquem as oficinas. A minha parte eu fiz, tá? Fui lá, falei com os caras. Os caras concordaram de fazer essa divulgação. E agora vamos ver como fica daqui para frente, tá? Espero que as oficinas façam essa adesão, que se cadastrem como oficinas credenciadas pela DAFRA aí no Brasil todo. Que a gente possa ver aí a DAFRA vendendo mais motos a cada dia. Os parceiros têm qualidade. Sim de Taiwan, TVS lá da Índia. E seguimos, torcendo sempre por mais motos com preços justos aqui no Brasil. Tá bom, gente? Comentem o que vocês acharam disso tudo aí. Já vão pensando aí nas oficinas próximas a vocês. Os donos da oficina também, né? Entrando em contato lá com o pessoal da DAFRA. E seguimos. Qualquer dúvida, é só chamar. Beijo grande. Beijo do Bil. E aí E aí E aí O que é isso?